Esse é o Zanzando e nesse bloco do programa eu mostro pra vocês uma galera que soltou a voz em um karaokê com banda ao vivo, eu digo ao vivo, em um pub da cidade. Será que sai um novo acho da música piauiense? Estamos em um pub da zona leste de Teresina e aqui acontece a primeira noite de karaokê com banda ao vivo. As irmãs Ana Karine e Kaliana foram as primeiras que registramos, uma era a voz principal e a outra fazia as vezes de backing vocal. Bande ao quê, como alguns costumam chamar, tem auxílio tecnológico. A letra da música em um telão ajuda quem não conhece a letra. Mas tem gente que nem precisa, já conhece a música de có e salteado. Num baile de Florentura, né, que o pessoal bebe, se joga, sobe em cima do palco, canta, né, surgiu essa ideia de eu criar um karaokê ao vivo, entendeu? Que tem tudo a ver também com Teresina também, que tem muito talento aqui que deve ser revelado. Tempos que a competição de cantores está acirrada em vários reality shows, os cantores piauienses mostraram que estão bem na fita. O ator Franklin Pires, já acostumado com plateia, arriscou no inglês e mandou ver no U2. O ator Franklin Pires, já acostumado com plateia, arriscou no inglês. O mais, era tudo uma grande brincadeira. O mas, era tudo uma grande brincadeira. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não começa a me sentar, começa a ver. Quero te ver, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. E sem essa de registrar um karaokê e não se jogar na cantoria. A arquiteta Raquel Carvalho estava de aniversário e fez uma festa no palco. Se cantou bem ou não, não importa. Não desistiu de ser feliz. A arquiteta Raquel Carvalho estava de aniversário e fez uma festa no palco. A jornalista Simone Rodrigues estava bem mais concentrada. Eu estou adorando, eu achei a ideia original, porque antigamente havia uma febre de videoquês, tanto aqui em Teresina como no Brasil. E isso passou. Só que essa febre daquelas maquininhas que você ia lá e escolhia, o som era horrível. A nota nem sempre era justa também. E aqui é bacana porque nasceu de uma outra forma com a banda. Quem cantou de banheiro nunca sonhou em cantar com a banda. Então eu que sou cantora de banheiro, adorei a experiência. Estou me divertindo horrores. Eu acho que todo mundo tem que vir pra cá, cantar, brincar. A ideia é se divertir. Ninguém aqui precisa ser cantor profissional. É brincar e ser feliz. E a noite continuou com várias interpretações. E não ela se jogou, não é nada que eu cantar, nada é fácil de entender. A pele amada, o pé ligando, não posso mais me enverar. Quem também gostou foi o público, que aplaudia e cantava junto. Esse é o Zanzando. Estamos no Teatro 4 de Setembro, onde acontece o espetáculo de balé O Cossário. Antes de ir para o intervalo comercial, deixa eu falar para vocês como é que vocês fazem para interagir com o programa. Nosso e-mail é zanzandotv.com O Twitter é o meu mesmo, arroba zanviana, Facebook também, zanviana. E se você quiser rever as matérias dos programas anteriores, basta acessar www.saladaderucula.com Um breve intervalo comercial e voltamos já.